Estamos aqui no Palma Travassos com o Gustavo Marciano, comercial estreia na Copa Paulista, amanhã contra o Marília. Gustavo, a gente está falando com você aqui da W Sports. Mais um campeonato, como está a expectativa, o time está preparado? Quer que você falasse um pouquinho mais sobre como foi essa preparação, começou lá atrás e graças a Deus chegou o jogo, porque você fica contando na hora para chegar essa estreia. Parabéns pelo trabalho que vem fazendo, boa sorte e que você falasse um pouquinho mais aí. Um abraço, Morales, a todos da W Sports aí. Prazer estar recebendo vocês novamente aqui. Então, a preparação começou faz um mês e meio, fizemos quatro jogos treinos dentro do esperado. Modificamos praticamente o elenco que era da Série A2 da Copa Paulista passada, com jogadores mais jovens, jogadores mais também rodados, apesar de serem novos. E mantivemos aí o Boré, o Thiago, que já vinha das outras competições aí. E devemos aí até essa semana trazer mais uma ou duas peças aí. A estreia do Marília hoje, amanhã. Quer que você falasse um pouquinho do time do Gustavo? Vai fazendo um geralzão aí. Série A3, Série A2, Copa Paulista e agora Copa Paulista. Como será o time do Gustavo? Será um pouquinho mais aquele com mais poste e bola, ou esperando um adversário, ou vai ser um time mais ofensivo, mais correria, porque você tem mais jogadores novos agora. O que você falasse? Mudou um pouquinho o cheiro do Gustavo Marciano desses últimos campeonatos pra agora? Como que tá o time? Então, né, Morales? A gente, praticamente duas Copa Paulista e o A3 e a 2, a gente manteve um plantel de 10, 12 jogadores. Então, a gente já tinha implantado uma maneira de jogo. Agora, com a chegada desses novos jogadores, dentro da parte tática e técnica, estamos conseguindo implantar. É claro que sempre joguei praticamente ali com três, até quatro atacantes, principalmente na Série A3. Então, não vai ser muito diferente disso daí, não. Então, né, até mesmo, igual você falou, um time leve, um time com meninos também, igual eu repito, de qualidade, que eu acho que vai dar muito certo aí dentro dessa competição. Além do Luiz Roberto, pode chegar algum jogador mais experiente pra dar continuidade? Ou vocês vão esperar a primeira rodada, a segunda rodada, sentir o campeonato? Não, é igual eu falei, né, devemos fazer ainda duas contratações até essa semana aí, né, em termos aí do Luiz Roberto, né, igual você falou, o presidente não passou ainda nada pra nós, deve estar conversando com o Luiz ainda, né, até mesmo porque tem que definir algumas coisas, porque estava ainda no Paraná Clube, mas até essa semana aí deve sair aí algumas contratações. Mas... Mas...